Estava perdendo a sua visão natural. Sabe o que acontece com essa linda história que esses dois meninos aborrecendo ao Senhor todos os dias? Todos os dias, ou toda vez que ia ter sacrifício, o povo de Deus ia até o chefe ou até o sacerdote ali questionar sobre os seus filhos, que ele abusava do povo, comia da mão do povo e da gordura a qual era para sacrificar o Senhor, ou para o Senhor Deus. E ele foi continuando, pegando e errando e aborrecendo ao Senhor. Ófine Efineias, filho desse Senhor, o sacerdote Eli.